Roman Corrêa E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr mole, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandei escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr mole, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandei escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bem apaixonado Hoje eu bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho E toda vaquejada eu ganho Alô, Lemos Fogos vai estar comigo Marca de presença Romão Corrêa O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho 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 Seu paredão é estranho, o medo é estranho, o grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranho E todo final de semana ela deixa eu farra E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho 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 O meu cavalo é estranho, o meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu Meu paredão é estranho, o medo é estranho, o grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha E todo final de semana ela deixa eu farrar E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Romão Corrêa Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Antes do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Antes do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Romão Corrêa Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela direitinho e ela vem em mim abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela direitinho e ela vem em mim abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descer mais de uma vez De uma vez E esse hit é sucesso Nossa mente vai ficar Senta, 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 senta E quico devagar Senta, senta, senta Vou sentir quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito menos se empolgar Vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar O nosso bom dia E assim disso vem pra cá Vou te ensinar A descer A subir A que cai 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 Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar Eu vou sentar E vou quicar E vou descer Mais de uma vez De uma vez E esse hit é sucesso Nossa mente vai ficar Senta, 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 senta Senta e quico devagar Senta, senta, senta Senta e quico devagar Senta, senta, senta Senta e quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito menos se empolgar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar Romão Corrêa Os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Travou os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Travou O velho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Romão Corrêa Seguro sexta-feira eu vou pegar meu paredão Te leva novinha pra escutar esse pancadão E eu me amarro no teu jeito e descendo até o chão Sei que você tá querendo escutar meu pancadão E todo final de semana eu me canto com uma boizada Tocando um novo CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Sigo sexta-feira eu vou pegar meu paredão Te leva novinha pra escutar esse pancadão E eu me amarro no teu jeito e descendo até o chão Sei que você tá querendo escutar esse pancadão E todo final de semana eu me conto com uma boizada Tocando um novo CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Sigo sexta-feira eu vou pegar meu paredão Te leva novinha pra escutar esse pancadão Eu me amarro no teu jeito e descendo até o chão Sei que você tá querendo escutar esse pancadão E todo final de semana eu me conto com uma boizada Tocando um novo CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Ao meu peito gritando eu te amo Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Ao meu peito gritando eu te amo Romão Corrêa Tenta escolher seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Aonde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui dentro Me fala Me fala Mas como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casar Ficar assim tão perto da tua Vou que não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade Por favor me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo É de escolher seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Aonde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui dentro Me fala Mas como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar assim tão perto da tua Por que não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade Por favor me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando eu te amo, te amo, te amo Romão Correa Vai malandra Eita louca, tá brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca, tá brincando com o bumbum Então pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Dun, dun, dun Sei que aguenta Bota o CD Quem tá tocando é o Romão Dun, dun, dun Desce, rebola, gostoso Pina, malorda E pega o jeito Bonde, duas, ponte É só no taca, taca, taca Desce, rebola, gostoso Pina, malorda E pega o jeito Bonde, duas, ponte É só no taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandrar, eita louca, tá brincando com o bumbum Vai malandrar, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Vai! Vai malandrar, eita louca, tá brincando com o bumbum Com o bumbum Vai malandrar, eita louca, tá brincando com o bumbum Com o bumbum E tão pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Tululu, sei que aguentar 4 CD, quem tá tocando é o irmão Tululu Desce a bola gostosa, empina a malandra de pega do jeito Onde do esporte é só no taca, taca, taca Desce a bola gostosa, empina a malandra de pega do jeito Onde do esporte é só no taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandrar, eita louca, tá brincando com o bumbum Vai malandrar, eu tô louca, tô brincando com o bumbum E eu te amo muita gente sabe Já dei provas em forma de porque Nem olhar pra mim nem ver maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Mai Alves O Mão Correia Ao vivo E eu te amo muita gente, sabe? Te amei pra você em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Maldade só na hora do prazer Sabe por quê? Que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto E eu te amo muito, a gente sabe, já dei provas e formas de porquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo, se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo, se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Romã Correia Romã Correia Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi divertido Me trair, aquela boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas só acho que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi divertido Me trair, aquela boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Romão Corrêa Eu tô chegando com essa nova Que vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai, sai de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai, sai de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai, sai de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Se eu pedir, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Bunda pra baixo Bunda 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 pra cima Bunda pra cima Eu tô chegando com essa nova Que vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai, sai de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai, sai de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Seu mandato um vai pra baixo Se eu pedir, tu vai em cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima vai, bunda pra baixo Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Romã Corrêa Relaxa, você tá na minha Eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria, você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz biquinho porque tô afim Já tô ligado qual é a sua, quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria, você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz biquinho porque tô afim Já tô ligado qual é a sua Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha pó de pá, eu te beijei novinha pó de pá Te conquistei novinha, novinha Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia noite é filme com censura É sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia noite é filme com censura É sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando Aí mexendo o bumbum, aí mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando Aí mexendo o bumbum, aí mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Romão Corrêa Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Sem segundas, intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura É sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando Aí mexendo o bumbum, aí mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum E vai quicando e mostrando Romão Corrêa Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malo escutando o forró pegado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu A roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio A roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malo escutando o forró pegado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara A roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo E um coração que é vagabundo